Feliz aniversário, pai, que eu tenho muito feliz de vida, que eu te amo muito, 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 de que eu mais te amo, amiga. Feliz aniversário. Então, amor, passando esse prazer, já feliz aniversário pra você, desde última hora, né, essa surpresa, né, queria ter feito alguma coisa melhor, porque você merece. Muito mais, você merece o mundo, né, porque você é uma pessoa maravilhosa, maravilhoso, que Deus colocou na minha vida, então só tenho que agradecer, né, a Deus, pelos nossos filhos, né, pela nossa família. Obrigado por você não desistir de mim, mesmo naqueles dias que eu estava prestes a desistir, você me colocou de pé, sempre acreditou mais em mim do que eu mesma, e essa é uma das qualidades que admiro em você. Que você continue sendo assim, esse paizão, amigo, companheiro, que Deus te abençoe, que você é muito importante pra nós, nós três. E é isso, que Deus te abençoe, que você venha a viver muitos, muitos anos, né, pra gente poder ficar pertinho de você, né, que a gente te ama demais. E é isso, amor, espero que você continue gostando aí do vídeo. Tem muito mais, beleza? Beleza. Tem muito mais e beijo. Nós te amamos. Olá, Mishael, tudo bem? Estamos aqui para te desejar tudo de bom no dia de hoje, né, que é uma data muito especial da sua vida, mais um ano que Deus te concedeu de vida. E que Deus venha abençoar a sua vida grandemente, não só a sua, mas a sua família maravilhosa, né. Em breve estaremos recebendo o nosso Cadu, né, que venha com muita saúde e que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Te amamos muito e você é muito especial pra nós. Nosso querer é estar aí, né, pra comemorarmos juntos, mas Deus sabe todas as coisas. Em breve estaremos todos juntos para comemorar. Um grande abraço pra você. Parabéns, Mishael! Um grande abraço! E aí? E aí? Parabéns, Mishael! Parabéns, Mishael! Parabéns pelo seu dia. Deus abençoou você ricamente, você e sua família. O Caduzinho que tá chegando aí. Tudo de bom, viu? Isso é muito especial para nós e para Deus. Parabéns, Mishael! Beijo! Alô! Olá, olá, olá! E aí, a parte do Senhor. A parte do Senhor, Mishael! Estou passando aqui pra fazer esse vídeo aqui, pra te desejar um feliz aniversário. Desejar meus parabéns. Deixar meus parabéns pra você aí, tá bom? Mais um ano aí de conquista, né? Tá ficando um pouco mais experiente, né? Nessa jornada, depois da vida. É isso aí, Mishael! Desejo o melhor do Senhor sobre a sua vida, sobre essa terra, tá bom? Que Deus te abençoe muito, a você e a sua família, tá? Que Deus te dê muitos anos de vida, muita paz, tá? Muitas felicidades. E eu também queria te oferecer os salmos, Mishael! A partir do verso 5 ao 8, tá bom? Mas se você também quiser ler a partir do verso 1, é principalmente de 8 versos, no caso, tá bom? Tá bom? Mas se você quiser só concentrar mesmo no 5 ao 8, mas... Eu queria que tu vai ler todo o salmo, beleza? Mas eu te ofereci aí o salmo 121, então, tá bom? Que Deus te abençoe cada dia, mais e mais, tá bom? E eu queria que ano que vem, vamos estar aqui, nesse mesmo propósito, tá bom? Para te dar um feliz aniversário, desejar os parabéns novamente, tá bom? Fique com Deus e meus parabéns! Olá, família! Olá, Mishael! Também quero desejar um feliz aniversário. Desejar que o Senhor crescente sobre a sua vida muitos anos. Muita saúde, muitas bênçãos, muitas realizações. A bênção tá chegando aí, hein? Grande bênção, maravilha! Imagina se fosse hoje, hein? Só o ouro! Mas vai chegar na hora certa, né? E que o Senhor continue te abençoando e realizando os seus sonhos de acordo com a vontade dele, né? Porque a vontade do Senhor sempre é perfeita, né? Para nós, né? Ele é maravilhoso e tudo que ele faz é bom, né? E é isso aí. Mais uma vez, feliz aniversário. Deus te abençoe muito, 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 viu? Feliz aniversário. Oi, tio! Feliz aniversário. Que o Senhor venha estar abençoando o Senhor a cada dia. É isso aí. Deixa eu passar aqui para o Filipão que tá vendo, né, Fili? Vai lá. Deseja aí um feliz aniversário. E aí, Mishael. E aí, Mishael. E aí, Mishael. Vamos lá. Um, dois, três e... Vai tocar, vai tocar. Vai tocar. Deixa eu tocar. Vamos lá. Se acalme, se acalme. Ó, se você quiser ao vivo. Vamos lá? Peraí, deixa eu virar aqui. Um, dois, três e... Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe, que te dê santidade, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde. Que Deus te abençoe, te guarde. E é isso aí. Seu dia pode ser muito especial. E aí, Mishael. É nóis. Pois é, cara. Feliz aniversário, que Deus possa continuar abençoando a tua vida, assim como tem abençoado. E que você continue sendo essa pessoa que você é. Beleza? É isso aí. Feliz aniversário, velho. Feliz aniversário, tio. Muitos anos de vida. E que Deus continue abençoando a sua vida. E aí? Ah, aniversário, tio. Mãe, feliz aniversário, tio. Tchau. Oi, Mishael. Estamos aqui, nós, com muita saudade de você. Quanto tempo a gente não se vê, né, vida? É sim. Então, estamos aqui passando para desejar os nossos parabéns. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Sua vida espiritual, sua vida material. E é isso. Não sou muito boa de palavras, não. Mas vamos lá. Meus parabéns. E aí, velho. Beleza, meu jovem? Muita saudade aí, cara. Passando aí, vou desejar os parabéns para você, cara. Muitos anos de vida, felicidades. Deus possa estar realizando seus sonhos, seus objetivos, cada dia mais. Quarentou, né? E é nós, estamos juntos. Se precisar de mim, pode contar comigo. Mora no meu coração, galera. Então, cara, um abraço aí. Muitos anos de vida, felicidades. Quarentou. Logo, logo, nós estaremos juntos aí. Valeu. É nóis. Olá, Michael. Boa tarde. Passando aqui para lhe desejar um feliz aniversário. Eu gravei um vídeo, mas não deu para enviar esse vídeo, não sei por quê. Me arrumei toda, me produzi toda para essa data tão especial de hoje. Mas não foi possível enviar. Tá, então, resolvi gravar esse áudio para me expressar um pouco do que você é para nós. Eu quero agradecer a Deus por sua vida hoje, né? Pela pessoa que você é com a gente, pelo carinho, pelo respeito, por toda a consideração que você tem por nós. Feliz aniversário aqui da sua manhinha, Chiquinha. Oi, tio. Passando aqui com o filtro mesmo para disfarçar a cara, mas eu quero te desejar um feliz aniversário. Que o seu dia seja muito feliz, não só hoje, mas todos os dias. Que o senhor possa ser muito abençoado, consiga realizar todos os seus sonhos, tá? E que a gente possa se encontrar logo, tá? Tô com muita saudade. Beijo. Bom, Chael, tô passando para te desejar um feliz aniversário, meu irmão. Sei que nós não vamos poder aí estar presente para te dar esse grande abraço que você merece. Mas vai aqui, ó, no fundo do meu coração esse abraço. Receba aí, meu irmão. Em nome de Jesus. Que Jesus possa te abençoar grandemente e derramar chuvas de bênção na sua vida. Você merece. Eu te admiro muito, irmão Chael. Deus abençoe você e te dê muitos anos de vida. Fala, Chael. Meu grande amigo. Estamos passando por aqui para te desejar um feliz aniversário, viu? Que essa data se repita muito de muitos anos e que essa data também se reflete de muito carinho e amor. Parabéns, meu compadre. Deus abençoe você e sua família sempre. Que você continue sempre, assim, sendo essa pessoa humilde, de bom coração. E... Sabeça erguida. E que Deus possa realizar sempre os seus sonhos, os seus desejos, os seus objetivos. E... É isso aí, Zé. Não deseja de você fazer os seus sonhos, não. Né, amor? É. Te siga firme, fique com muita fé. Pega em Deus que vai dar tudo certo. Não deseja não. Continua batalhando aqui com muita luta e muito... Muita boa vontade de sua parte. Você vai conseguir o que você quer. É isso aí. Parabéns, seu aniversário, viu? Parabéns, seu aniversário. Parabéns, seu aniversário. Mishael. Parabéns, Mishael. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Dê muitos anos de vida. E... Saúde. Agora eu vou falar? Fala. Parabéns, Mishael. Muitos anos de vida, felicidade. E logo, logo nós vamos aí pescar no rio, tá bom? Oi, tio. Tudo bem? A pedido da sua esposa maravilhosa. Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. O Dede, tio, é um tio muito especial pra mim. Assim, pra minha família. Infelizmente, minhas irmãs não pôdentam gravar porque eu tinha avisado cedo e não consegui lembrar elas de fazer isso. Mas eu tô aqui pra desejar por toda a minha família. Minhas irmãs, minha mãe. Que o senhor tenha um dia abençoado. Que o senhor tenha um dia perfeito. Que o senhor abençoe a sua família, seus filhos e o pequeno que tá vindo por aí. E que eu adoro o senhor, né? E que eu tô com muita saudade. Acompanho o canal de vocês, acompanho vocês aqui. E quero dizer que tô muito feliz em poder participar desse vídeo. E que o seu dia seja maravilhoso. Não só como o dia do seu aniversário, mas como todos os outros dias, tá? Um beijo. E eu adoro o senhor. Feliz aniversário. Beijo, tio. Saudades. Fala, meu irmão Michael. Você tá bom, meu irmão? Poderia faltar eu, né? Pra te mandar essa mensagem. Não tô aí pessoalmente. Faz alguns anos que não nos vemos, mas a saudade bate no peito, meu irmão. Bom, falar de você, meu irmão, é algo que me comove bastante. E me traz velhas lembranças da nossa caminhada, da nossa jornada. Dos empurrões, da força que você sempre nos dá. Me deu também. Você muitas das vezes acreditou mais em mim do que eu mesmo. E incentivou bastante pra hoje estarmos aqui, meu irmão. Parabéns por mais um ano de vida. Que neste dia, Deus possa abençoar você, sua família, sua casa. Parabéns pelos seus filhos. Sua herança aqui nessa terra. Que Deus cada dia mais e mais possa cuidar de você, meu irmão. Pra você ser e continuar a ser essa pessoa maravilhosa. No coração enorme. E pode ter certeza, meu irmão, que essa nossa amizade vai pra muito tempo. Eu que te agradeço por ter sua amizade, meu irmão. Obrigado. Tamo junto. É nóis. Ficando a paz. E aí, meu novo amigo. Como é que você tá, hein? Hoje eu quero te parabenizar. Dizer que você é uma pessoa muito especial na minha vida. Mesmo a gente distante, lembro muito de você. Todas as vezes que nós tivemos juntos cantando. Você cantando rap. Eu não tenho muito talento no rap. Mas você é uma pessoa muito especial, cara. Um coração muito grande. E faz muito tempo que a gente não se vê, né, cara? Chega a bater saudade. Mas eu quero hoje deixar o meu mais sincero parabéns. Quero dizer que Deus abençoe grandemente a tua vida. Que o Senhor possa prosperar você e sua família. E que todos os seus caminhos, todos os seus sonhos possam ser realizados, tá bom? Deus abençoe você, meu querido. Saudade. Quando você aparecer por aqui, chama a gente, tá? Abraço. Fala, meu irmão. Então hoje é teu dia, né? Parabéns. Que Deus ilumine o seu caminho. A sua história. Quer dizer, cara, que você é mais que o irmão, né? Tamo junto. Felicidade aí, Michas. Tamo junto. É nóis. Boa noite. É isso aí, meu irmão. Hoje é dia 11 de junho de 2021. E graças a Deus nós estamos aqui com saúde forte, né? Mas a mensagem de hoje é o seguinte. Eu gostaria muito de agradecer a Deus, cara. Pela sua amizade. Pelo seu carinho. Né? E te desejar um feliz aniversário. Desejar paz, saúde. Pra você e toda a sua família, viu? Que Deus lhe dê muitos anos de vida, tá? Se precisar, sabe. Estamos aqui. Tá? Então fica com Deus. Que Deus lhe abençoe muito. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Um beijo pra vocês todos. Salve, salve, meu irmão, Michal. Que Deus possa te abençoar. Nesse dia tão especial, meu irmão. Deus te abençoe. Feliz aniversário. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.